Até parece que eu estou na Bahia Até parece que eu estou na Bahia Me sinto pisando no chão esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Sob uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E tinge um tapete pra ela sambar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Soberba, garbosa Minha escola é o catavento a girar É verde, é rosa Ó, abre alas para a mangueira passar Me sinto pisando no chão esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Sob uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E tinge um tapete pra ela sambar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Soberba, garbosa Minha escola é o catavento a girar É verde, é rosa Ó, abre alas para a mangueira passar Me sinto pisando no chão esmeraldas Quando levo meu coração à mangueira Sob uma chuva de rosas Meu sangue jorra das veias E tinge um tapete pra ela sambar É a realeza dos bambas que quer se mostrar Soberba, garbosa Minha escola é o catavento a girar É verde, é rosa Ó, abre alas para a mangueira passar Minha escola é o catavento a girar